Bom gente, trouxemos ontem à noite no último vídeo do dia que César Luiz Merlo trouxe que Tassiano estava em negociações avançadas para ir para o Bahia, para retornar ao Bahia, pois hoje temos novas informações. Confirmado? Tassiano será jogador do Bahia? A posição do Grêmio. Os dirigentes do Grêmio falam sobre esta negociação. Já o jornalista crava no Twitter que Tassiano é jogador do Bahia. E agora, Tassiano fica ou sai? Depois da vinheta a gente fala sobre isso. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu volto para falar de Tassiano no Grêmio ou no Bahia? Depois da vinheta a gente fala sobre isso. Bom gente, César Luiz Merlo colocou a seguinte informação poucas horas atrás que você vê o tweet na sua tela. Tassiano retorna ao Bahia. Já existe um acordo verbal com o Grêmio. Dono de seu passe, os clubes já estão cruzando contratos para concluir a operação. A Demir do Atlético Mineiro também será reforço. Ontem, o César Luiz Merlo trouxe a informação que as negociações estavam avançadas. E aí, a gente foi atrás hoje para falar com o Grêmio. E o Grêmio nega. E um pouco antes dele colocar esta informação no Twitter, a gente colocou uma informação na página do Instagram, colocando a posição do Grêmio. Que Renato teria vetado a saída do Tassiano, porque o jogador é um jogador versátil e que a direção do Grêmio teria aceitado manter. Mas que se chegasse uma proposta melhor, eles iriam negociar Tassiano. Pouco depois, César Luiz Merlo coloca esta informação que Tassiano é jogador do Bahia em tratos finais, em tratativas finais, para ir jogar no clube da Bahia. O Grêmio continua negando. Paulo Calef continua dizendo que não. Não tem nada entre Grêmio e Bahia para a saída de Tassiano. Porém, jornalistas lá da Bahia também já colocam como jogador Tassiano, como jogador do Bahia. Inclusive, setoristas do clube já estão colocando que Tassiano é jogador do clube baiano. E aí, Tassiano vai sair ou vai ficar? Jornalista conhecido por transferências, o César Luiz Merlo, coloca que está fechado. O Grêmio nega. Para qual caminho a gente vai? Para qual caminho você vai? Eu acho que Tassiano vai jogar no Bahia, apesar que eu tenho que o Tassiano permanece no Grêmio. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu volto daqui a pouco. Um abraço, valeu. Fui! Fui!